Vamos falar da nossa paraxá Tashavua, paraxá Toldot, literalmente significa os descendentes. E por que recebe esse nome? Eile Toldot Itzhak, esses são os descendentes de Itzhak Avino. Vai falar bastante nessa paraxá sobre os filhos de Itzhak, Yaakov e Eissav. A gente vai ver algumas características interessantes sobre o Yaakov e o Eissav. E do próprio Itzhak, que a verdade é que a Torá até agora falou muito pouco, também não vai se alongar muito. A Torá não fala muito sobre Itzhak, dos três patriarcas. Ele é, sem dúvida nenhuma, o que menos a Torá se alonga sobre ele. Mas a gente vai ver aqui algumas características importantes desse patriarca, que não é menos importante do que Avraham e do que Yaakov. Não quer dizer que a Torá não se alongar sobre ele, não quer dizer que ele não tem a mesma importância que os outros patriarcas. Ao contrário, a gente vai ver algumas características do Itzhak, que são importantes para a Bezrat Hashem, a gente poder também buscar adquirir na nossa vida. Então, vamos só fazer aquela clássica conexão com o que estava acontecendo na paraxá anterior. A gente falou sobre o falecimento dos primeiros patriarcas, nosso primeiro patriarca, primeira matriarca, Avraham e Sará. E terminamos com a genealogia com os descendentes do Ishmael. Então, aqui, a Torá, ela, a Urashi, explica para a gente que, para mostrar só a diferença, como Deus fala dos descendentes aqui dos nossos patriarcas e dos descendentes daqueles que não são parte dos nossos patriarcas, Ishmael, simplesmente a Torá está mencionando quem são os descendentes dele, mas, obviamente, que os descendentes de Avraham, Itzhak e Yaakov, esse é o foco principal da Torá. Então, sobre Ishmael, é só mencionado quem são os descendentes, e agora a Torá vai começar a passar para o lado do Itzhak Avino, que é o foco principal. Então, essa já é a conexão com que terminou a paraxá da semana passada. É um detalhe só muito interessante. O Avraham está escrito o falecimento dele no final da paraxá Haye e Sará, mas isso não está em ordem cronológica. A gente vai ver na nossa paraxá que, na verdade, o Avraham Avino faleceu quando Yaakov e Yesav já tinham 15 anos de idade. Quer dizer, o começo da nossa paraxá, eles não tinham nem nascido. Então, a Torá não está em ordem cronológica. Essa é uma das provas. A gente já viu também sobre Terach, quando a Torá falou sobre a morte de Terach, também o pai de Avraham não estava em ordem cronológica. E aqui, mais uma vez, a Torá está saindo da ordem cronológica dela. Quando a morte de Avraham já foi mencionada na paraxá da semana passada, mas, na verdade, em termos da cronologia dos eventos, ela só vai acontecer mais ou menos na metade da nossa paraxá. Quando isso acontecer, a gente vai mencionar. Então, começa a paraxá. Esses são os descendentes de Itzhak, filho de Avraham. Para que a Torá tem que falar que o Itzhak é filho de Avraham? O Rashi explica para a gente. Tinha os leitsanim, tinha os palhaços da geração, os zombadores, aquele povo que não tem mais o que fazer da vida, que ficavam com piadinhas, que, na verdade, a Sará foi sequestrada pelo rei Avimeler, o rei dos Plistim. Ele vai aparecer de novo aqui na nossa paraxá. E, obviamente, que Deus não permitiu que ele encostasse o dedo nela, mas os leitsanim, os palhaços, os zombadores, falaram que, logo depois, o Avraham teve o filho Itzhak com o Sará. Então, começaram todos os zombadores a falar, está vendo, a vida inteira, Avraham estava casado com o Sará e não teve filho. Logo depois do sequestro com o Avimeler, aí nasceu um filho. Certeza que o Itzhak é filho de Avimeler e não é filho de Avraham Avinu. É por isso que Hashem fez com que o Itzhak fosse exatamente igual. O rosto de Itzhak era exatamente igual o rosto de Avraham Avinu, a ponto até mesmo das pessoas confundirem quem era Avraham, quem era Itzhak, justamente para quê? Para que todo mundo tivesse certeza absoluta que o Itzhak é filho de Avraham e não filho de Avimeler. Então, aqui a Torá, ela quer ressaltar que Itzhak, ele é Itzhak ben Avraham Avinu. Avraham, quer dizer, Avraham, ele deu a luz para Itzhak. Aqui já começa toda a força espiritual do Avraham Itzhak Yacov, um vai passando para o outro, parte da herança espiritual de todas as conquistas que eles conseguiram ter na vida. Então, o Itzhak, ele tinha 40 anos quando ele se casou com Arifká. Quem é Arifká? Filha de Betuel, de Paddan Aram, irmã de Laván. Laván, a gente vai falar sobre ele nas próximas paraxiotes, o maior pilantra da história da Torá. Betuel também não era nenhum tzadik, o pai de Arifká. Infelizmente, Arifká nasceu numa região de pessoas extremamente malandras, trapaceiras, e mesmo assim, apesar de toda essa influência espiritual negativa, ela conseguiu se transformar numa das matriarcas. Então, a gente falou na paraxá passada desse casamento do Itzhak com Arifká, e ela era tão tzadiká quanto a Sará e Meino, os milagres que aconteciam na tenda de Sará quando Arifká veio morar, veio casar e morar com o Itzhak, aqueles milagres voltaram, e só nesse momento que o Itzhak se consolou pela perda da mãe. Então, na queidade Itzhak, a gente falou que o Itzhak tinha 37 anos quando ele foi levado por Abraham para ser sacrificado, então ele se casou três anos depois com a idade de 40 anos. E por 20 anos que eles estavam casados, o Itzhak e a Arifká, eles não estavam conseguindo ter filhos. Olha que incrível que fala para a gente o Midrash, como os Rechaim, os perversos, até a brahá deles é uma clalá, é uma maldição. Quando a Arifká estava indo se casar com o Itzhak, na paraxá da semana passada, o Lavan e a mãe de Lavan, eles deram uma brahá para a Arifká que ela pudesse ter filhos. Então, os nossos sábios falam que, por causa dessa brahá de Lavan e da mãe, dois Rechaim, dois perversos, por isso que a Arifká ficou 20 anos para ter filhos, para que o Lavan e a mãe não dissessem, olha, a Arifká teve filhos pela minha brahá. Então, a Shem segurou o ventre de Arifká justamente para que os Rechaim, a brahá dos Rechaim, ficasse claro que não foi, pelas palavras deles, que a Arifká teve um filho. Então, até a brahá de um Rachá é uma clalá. Mesmo uma bênção de um perverso é, na verdade, uma maldição. Então, 20 anos que eles estão casados, infelizmente eles não têm filhos. A gente já percebeu que Sará demorou muito para ter filhos. A gente percebe aqui que a Arifká demorou para ter filhos. A gente vai perceber que Rahel e Leá também só vão ter filhos depois de muita tefilá, só vão ter filhos depois de implorar muito para a Shem. Tudo isso é para mostrar, primeiro, quanto a Shem ama tefilá dos Tzadikim, e fora isso, que toda a formação de Am Israel é uma formação milagrosa. Tudo é baseado em grandes milagres. E, por isso, todo o nascimento dos nossos patriarcas, eles vêm através de nascimentos milagrosos, de gestações que demoraram muito para acontecer, e, mesmo quando aconteceram, foram milagres abertos de a Shem. Então, vai etar Yitzhak Lashem, le noi hachistó. E o Yitzhak, ele fez filá no canto oposto da sua esposa, e a Karahi, porque ela era estéreo. Então, de novo, da mesma maneira que Sará e Meino, ela sabia que o problema estava com ela, e não com Abraham. Aqui também a Torá vem atestar para a gente que o problema estava com o Yirifká. Então, Yitzhak, ele está rezando num canto oposto ao Yirifká. O que significa isso? Para que a Torá tem que falar para a gente qual era a posição onde estava o Yacov, onde estava o Yitzhak e a Yirifká? Então, aqui não é a posição. Então, le noi hach, significa que um rezou pelo outro. Então, isso é um dos fundamentos principais da nossa filá. A nossa filá, a gente sempre deve rezar pelos outros. Mesmo que você precisa de alguma coisa, reza por uma outra pessoa que você vai ser atendido primeiro. Esse Iesó, desse fundamento, a gente já viu na paraxada semana passada. Quando Avimeler sequestrou Sará, Deus mandou uma praga para toda a família dele. Eles já não conseguiam mais ter filhos. Nenhuma mulher da casa de Avimeler podia ter filhos. Abraham rezou por Avimeler. Quer dizer, Abraham, ele também não tem filhos. E ele reza pelos outros, para que os outros possam ter filhos. Então, quando você reza por alguém, alguma coisa que você precisa, você é atendido primeiro. Então, o Itzhak, ele rezou por Rivkah. Rivkah rezou por Itzhak. O que um está rezando pelo outro? O Itzhak, ele falou, olha, eu não quero Estam ter filhos, simplesmente ter filhos. Eu quero ter filhos com essa Tzadikah, com essa mulher justa, com essa mulher correta. E a Rivkah, a mesma coisa. Eu não quero simplesmente ter filhos. Eu quero ter filhos com esse Tzadik, com essa pessoa reta, com essa pessoa boa, que é o meu marido. E Deus escutou a Tzadikah dele. A Tzadikah escutou a Tzadikah de Itzhak, e não a Tzadikah de Rivkah. O Rashi explica para a gente que não se compara a Tzadikah de um Tzadikah ben Tzadikah com a Tzadikah de um Tzadikah ben Rashah. Não se compara a alguém que já tem uma maçórdia, que já tem uma transmissão, que já tem Tzadikim na família, com a Tzadikah de alguém que é um Tzadikah, mas que o pai é um grande Rashah, que é o caso da Rivkah. Então, o Yaakov, a Tzadikah dele foi atendida, e, finalmente, depois de 20 anos de casado, a Rivkah, ela finalmente engravidou. Vai Trotsetsua Banim Bekirbah, e os bebês começaram a se mexer dentro dela. Vatoimer e a Rivkah ficou muito assustada, e ela falou, Imken, Lamazea Nohi, se for assim, para que eu preciso ter filhos? Vateler Lidroche Tashem. E ela foi se aconselhar com a Shem. Ela foi perguntar para a Shem o que está acontecendo. O que deixou a Rivkah tão preocupada, tão mal? É normal. Qualquer mulher sabe que os nenês se mexem na barriga. Então, isso é normal. Em qualquer gravidez, a gente sabe que os nenês vão se mexer na barriga. Mas qual é a preocupação da Rivkah? Esse nenê tem uma bipolaridade. Esse nenê tem um comportamento que é completamente anormal. Porque ela passava na frente da Yeshiva de Shem e Éveros, descendentes de Noach, e esse bebê se mexia. E ela passava nos centros de idolatria que existiam na época dela, e o bebê também se mexia. Ele falou, O que está acontecendo? Então, a gente tem uma história muito parecida na época do Elial Anaví, nosso profeta Elial. Ele estava lá no Harakarmel, no Monte Carmel, e era uma época difícil do povo judeu que eles estavam seguindo algumas coisas de Hashem, mas eles faziam também a idolatria de um ídolo chamado Baal. Então, ele falou para as pessoas, o Elial Anaví falou, Olha, gente, vamos fazer aqui uma competição, vamos ver se o Deus verdadeiro é Hashem ou se o Deus verdadeiro é Baal, porque não dá para seguir dois deuses. Decidam o que vocês querem para a vida. Vocês querem seguir Hashem ou vocês querem seguir Baal? Não dá para seguir os dois ao mesmo tempo. Então, esse é o ponto aqui da Rivkah, que ela ficou muito estressada, ela ficou muito chateada. Como pode ser que eu vou ter um filho que vai seguir Hashem e que vai seguir as idolatrias? Não dá para seguir as duas coisas. Então, ela foi lidróxeta Hashem, ela foi se aconselhar com Hashem. Como a gente se aconselha com Hashem? Através dos sábios da geração, e naquela geração tinham dois grandes profetas, Hashem e Éver, os descendentes de Noar, que tinham aqueles centros de estudo de Torá. Ela foi se aconselhar e o Hashem, filho de Noar, vai dar para ela uma profecia, que vai acalmar ela. Qual é a profecia? Então, ele falou, Baio-merah-shem-lah, Deus respondeu para Rivkah, através do profeta, Shnei-go-im-be-bit-ner, não se preocupa, tem duas nações, não é um único filho que está na tua barriga, e que tem um comportamento bipolar, tem dois nenês na sua barriga, na época não tem ultrassom, mas quem tem Hashem não precisa de ultrassom. Então, ela foi diretamente perguntar para Hashem, e Hashem já avisou, dentro da tua barriga, existem dois nenês, na verdade, desses dois nenês vão sair, dois povos, duas nações, Shnei-le-o-min, dois governos, Mime-ay, vão sair das suas entranhas, do seu ventre, o Pardu, o Leom e o Leom, e eles vão ficar trocando de poder, de um para o outro, e vai ficar passando de um para o outro, mas no final das contas, o mais velho vai acabar servindo o mais novo. Vamos guardar essa informação, vai ser importante, não só aqui na nossa paraxá, mas para a nossa vida, para entender um pouquinho do que acontece, hoje em dia, no mundo. Então, aqui, Deus está visando para erificar que, na verdade, esses dois nenês, Yaakov e Eissav, vão representar, durante a história do mundo, duas grandes nações, que vão estar lutando entre elas. Olha só que interessante, como a gente vê isso se cumprindo, até na história moderna do povo judeu, quando, no meio da guerra, quando Hitler e Marchemó, que seu nome seja apagado da história, quando ele estava no meio da guerra, um dos confidentes dele acabou fugindo para os Estados Unidos, viu que ele tinha enlouquecido completamente, e ele começou a escrever um livro de recordações, de coisas que ele tinha escutado, de ideias que o Hitler tinha falado, e uma das frases que chama muito a atenção nesse livro, que esse confidente escreveu, ele fala que o Hitler falava que a luta verdadeira é entre os judeus e os alemães, o resto é fachada e ilusão. Quer dizer, a gente sabe que os nazistas, eles são, tem muitas fontes da Torá, que eles são, na verdade, descendentes do Eissav, descendentes de Amalek, que era o neto de Eissav, que é o arqui-inimigo do povo judeu. Essa é a luta, quer dizer, Amalek várias vezes já teve lutas contra o povo judeu, a gente sabe que toda a história de Purim foi mais um round dessa luta do povo judeu contra Amalek, Aman Haagagui. Aman, ele era descendente do rei Hagag, que era o rei de Amalek. Essas são as duas nações, Amalek e Eissav. Então, aqui, a Torá já está profetizando um pouco do que vai acontecer durante toda a história da humanidade. Dois governos, um vai estar sempre por cima e o outro vai estar por baixo. Nunca Yacov e Eissav vão estar iguais, mas o mais velho vai servir o mais novo. Significa que a gente está numa gangorra espiritual, mas quem manda na gangorra é o mais novo. O Eissav saiu primeiro, é o mais velho, quer dizer que o mais novo é Yacov. Nós vamos escolher se a gente vai estar por cima na batalha ou se a gente vai estar por baixo. Qual é a prova disso, de novo, do que aconteceu na história? Todas as vezes que Amalek atacou o povo judeu, eram épocas de assimilação, eram épocas que o povo judeu está se enfraquecendo na Torá, está se enfraquecendo nas mitzvot, está desconectado do Criador do Mundo. Se a gente se desconecta de Hashem, a gente dá força para Amalek subir. Se a gente se esforça na Torá e nas mitzvot, a gente força Amalek a descer. Então, assim aconteceu. Todos os ataques de Amalek é quando a gente está com algum problema de conexão com Hashem. A luta de Amalek na Torá, na época de Moshe Rabbeino, está escrito que Moshe levantava suas mãos na montanha e Amistrael ganhava a guerra. Ele baixava as mãos, Amistrael começava a perder a guerra. O Talmud pergunta, espera aí, mas as mãos de Moshe que guerreiam? Obviamente que não, mas quando ele levanta as mãos para o céu, o povo judeu olhava para cima, se reconectava com Deus, eles vencem a luta contra Amalek. Quando Moshe baixa as mãos, o povo judeu baixava os seus olhos e esqueciam de Hashem, Amalek começava a vencer a guerra. Assim é a nossa história. Todas as vezes que começaram a ter perseguições, que começaram a ter problemas com as nações do mundo, estão associados com épocas de assimilação, com épocas que o povo judeu acabou se afastando, acabou deixando a Torá, as mitzvot. Então, infelizmente, o último round que a gente conhece que teve dessa luta do povo judeu com Amalek, infelizmente foi na Alemanha nazista, e existem muitos relatos, infelizmente, que os judeus, eles eram mais alemães que os próprios alemães, eles tinham aberto mão de todos os costumes, as mitzvot, tudo que diferenciava o povo, eles querem ser iguais, como o próprio Moshe Mendelssohn, que criou toda a ideia do reformismo dentro do judaísmo, seja um bom judeu dentro de casa, mas um bom alemão na rua, então os judeus se tornaram mais alemães que os alemães, achando que com isso, qual era a ideia do Moshe Mendelssohn, vai acabar o antissemitismo, vai acabar a perseguição com os judeus, e infelizmente foi justamente o contrário, foi uma das épocas onde o antissemitismo, ele teve mais força, e a gente vê o ódio que os nazistas tinham, a vontade de matar, de causar todo tipo de sofrimento, de vergonha, de humilhação para a Amistrael, foi justamente na época que eles achavam que se assimilando e vivendo como os alemães, assim eles seriam aceitos e acabaria com todo o antissemitismo, tudo isso está profetizado nessas palavras que Shem transmitiu para Arif Ká, dois povos, duas nações, dois governos, nunca eles vão estar juntos, sempre um vai estar em cima, outro vai estar embaixo, mas quem decide isso é o mais jovem, Jacob é quem decide quem vai estar embaixo e quem vai estar em cima. quando terminou todo o período aqui que a gestação de Arif Ká, realmente nasceram dois gêmeos, de novo, quem tem Deus não precisa de ultrassom, Deus já revelou que tem duas crianças, e assim nasceram o primeiro que saiu do ventre de Arif Ká, ele saiu admoniculo que é aderet sear, ele saiu completamente vermelho, com pelos cobrindo o corpo inteiro, vai querer o Shemô Eissav, e ele foi chamado de Eissav, o que o nome Eissav ele representa? De Açui, ele já nasceu pronto, então o Midrash fala que ele já nasceu com pelos no corpo, com cabelo, com dentes, ele já nasceu uma pessoa pronta para o mundo material, quer dizer, alguém conectado diretamente com o mundo material, Veaharken Yatsah Arif, e depois saiu o seu irmão, Veahado Oreset Baekeveissav, e a mão dele está segurando o calcanhar, Eikeveissav, o calcanhar de Eissav, Vaikrashemô Yaakov, por causa dessa cena que os pais viram ele segurando o calcanhar do irmão, ele foi chamado de Yaakov, Veithrak Ben-Tshim-Shaná Beled-Dotam, o Yitzrak tinha 60 anos quando eles nasceram, então o Yaakov, ele quer impedir o Eissav de receber a primogenitura, porque, vamos entender o que significa a primogenitura, a gente sabe, por exemplo, que o primogênito, de acordo com a Torá, ele tem alguns benefícios a mais, então, por exemplo, o primogênito, ele ganha uma porção dupla da herança do pai em relação aos outros irmãos, mas não é esse o ponto, óbvio que não é isso que o Yaakov, ele está preocupado aqui, o Yaakov, ele está preocupado com outro aspecto da primogenitura, a gente sabe, hoje em dia, os responsáveis pelos serviços feitos dentro de Amisrael são os Kuanim, dentro da tribo de Levi, que era a tribo que acabou sendo separada lá na continuação da história de Amisrael, quando teve o bezerro de ouro, teve aqui a tribo de Levi, eles tiveram um comportamento exemplar, e eles acabaram sendo separados para fazer todo o serviço do povo judeu, dentro da tribo de Levi, tem uma família, a família de Arona Coen e os seus descendentes, eles vão ser os Kuanim, vão ser os sacerdotes dentro do povo judeu, mas até o momento do bezerro de ouro, quem seria os responsáveis por todo o serviço do nosso Mishkan, do templo móvel, e futuramente todos os serviços que eram feitos no Beit HaMikdash, oferenda de Corbanot dos sacrifícios, o acendimento da Menorah, todos os outros serviços, o incenso que era feito lá dentro, quem seria responsável? Os primogênitos, quer dizer, existe dentro da Torá um conceito de que o primogênito, não só dos seres humanos, o primogênito dos animais, as primícias das frutas, tudo isso sai com uma santidade especial, então, o primogênito, ele seria o responsável por todo o serviço espiritual do povo judeu, então, é isso que o Yaakov quer impedir, eu não quero que o Eissav ele seja o primogênito, por isso que ele segura no calcanhar do Eissav, mas ele não consegue impedir a saída do Eissav. Olha só o Midrash interessante aqui, como a gente tem que tomar cuidado, quando a gente faz uma, entre aspas, uma crítica para os nossos patriarcas e matriarcas, tem que saber que são erros, que são um pó, um fio de cabelo, mas a Torá, ela chama atenção aqui de uma reação da Arifká, quando ela vê que o nenê se mexe na casa de Hashem e na casa das idolatrias, ela pergunta, Hashem, se é para isso, eu não quero ter filhos, se é para ter um filho assim, eu não quero isso, vou ter sofrimentos, vou ter dificuldades, entre aspas, no nível da Arifká ela está fazendo uma reclamação para Deus, a gente sabe que depois de Jacob e Eissav, ela não teve mais filhos, porque o Midrash fala que o Eissav, ele já era ruim desde o ventre da mãe, então que antes de sair, ele rasgou o ventre da mãe dela e Arifká não pôde mais ter filhos, isso foi por ela ter reclamado, como ela reclamou, Hashem, se é para ter filhos assim, eu não quero, então Hashem falou, tá bom, se você vai reclamar, eu vou tirar o teu ventre e você já não vai mais poder ter filhos, de novo, tem que entender dentro do nível de Arifká, mas teve aqui alguma reclamação dela e que Hashem acabou castigando ela por essa reclamação. Então, depois disso, a Torá, ela vai começar a contar um pouquinho sobre o Jacob e sobre o Eissav, quer dizer, a Torá vai deixar um pouco o Itzhak a Vino de lado, depois a gente vai ver que a Torá vai voltar a nossa paraxá, vai voltar o foco para o Itzhak, mas a Torá começa a falar sobre o crescimento deles, Vagdelua Nearim e os jovens cresceram, daqui os nossos sábios aprendem que enquanto Jacob e Eissav, eles eram pequenos, o que quer dizer pequenos? até o Bar Mitzvah deles, não dava para distinguir o comportamento de Jacob e de Eissav, os dois pareciam que vão sair Sadiqim, mas quando eles cresceram, a partir do Bar Mitzvah deles, Eissav, ele é um homem simples, um homem ingênuo de certa maneira, quer dizer, um homem íntegro, Yoshevo Alim que se senta nas tendas, quer dizer, Jacob escolheu uma vida de sentar nas tendas, de estudar a Torá, de investir no seu crescimento espiritual, enquanto Eissav escolheu uma vida de caçador, de viver no campo, mas não só caçar animais, ele também caçava pessoas com a boca dele, ele virou um grande enganador, ele virou um rachá, um perverso que cometia adultério, ia atrás de mulheres casadas, cometia assassinatos, então ele fez uma escolha muito ruim, o Eissav ele tem um potencial de ser um dos patriarcas, mas o Eissav ele destruiu o potencial dele. Aqui tem uma pergunta óbvia, se a gente vê desde o nascimento de Iacov e Eissav até na barriga da mãe, o Eissav já se mexia quando passava na frente dos centros de idolatria, então cadê o livre-arbítrio? Onde está o livre-arbítrio do ser humano se na barriga da mãe já estava definido as características de cada um? Então a resposta é que as características da pessoa, isso é verdade, já está definido desde o ventre, desde o momento da concepção, já está definido tudo, o que que a pessoa ela vai ser, se vai ser rica, se vai ser pobre, se vai ser sábia, se vai ser tola, tudo isso já está decretado no chamai, mas tudo está decretado no chamai, com exceção do temor a Deus, isso é uma escolha, quer dizer, as características a pessoa já tem, mas ela pode escolher como que ela vai canalizar essas características, o livre-arbítrio justamente está no ponto que a gente pode escolher como que eu vou usar as características que Deus me deu, então vamos dar um exemplo aqui para Eissab, Eissab está escrito que ele nasceu vermelho, o que quer dizer vermelho? Ele tinha os cabelos muito ruivos e a pele vermelha, isso é um sinal de uma pessoa sanguinária, quer dizer, ele já tem essa tendência de ser sanguinário, então, aonde está o livre-arbítrio dele? O livre-arbítrio dele está numa outra pessoa ruiva da Torá, que é David Ameler, quer dizer, David Ameler também nasceu com essa característica sanguinária, a ponto de Shmuel Anavi, o profeta Shmuel, quando ele foi, escolheu David Ameler, Deus falou que você vai apontar o novo rei, quando ele viu que o David Ameler vai ser o próximo rei de Israel, está escrito que Shmuel Anavi ficou apavorado quando ele viu aquela pessoa ruiva, aquela pessoa com tendência sanguinária, falou, esse vai ser o rei de Israel, e Hashem tranquilizou ele, falou, pode ficar tranquilo, porque ele vai canalizar toda essa força para fazer as guerras de Hashem, David Ameler, ele entrou em muitas guerras e muitas batalhas, então ele usou esse lado dele sanguinário para lutar as lutas de Hashem, e ele foi um grande tzadik, então quer dizer, ele também tem esse lado sanguinário, ele canalizou para o lado bom, a pessoa gosta de sangue, ele pode ser um assassino, Deus nos livre, ou ele pode ser um médico, ou ele pode ser um moel para fazer brit milah, ele pode canalizar isso para uma coisa positiva, então não é definido no ventre ainda o que que a pessoa vai ser, está definido as características dela e essa pessoa vai ter o livre arbítrio, o Eissav, ele realmente estava mais ligado com o mundo material, ele estava mais ligado com as idolatrias, porque o trabalho dele era destruir as idolatrias do mundo e se ele tivesse conseguido, ele teria sido o quarto patriarca, a gente sabe que tiveram quatro matriarcas, eram para ter quatro patriarcas também, o Eissav deveria ter sido o quarto patriarca, ele deveria ter se casado com o Leá e não o Yakov, mas como ele vendeu a primogenitura para o Yakov, como a gente vai ver lá para frente, ele acabou também, o Yakov comprou a primogenitura do Eissav, ele comprou também, entre aspas, a esposa do Eissav, que era a Leá, por isso que o Yakov vai casar com as duas irmãs, com Arahel e com a Leá, a Leá estava destinada a se casar com o Eissav, e não com o Yakov avino, mas o Eissav destruiu o potencial, ontem Minashamayim, uma aluna me comentou que ela acabou de ir para Israel, e ela visitou a Mearata Marpelah, onde estão enterrados os nossos patriarcas, e eu sempre tinha escutado esse Midrash, mas ela me comentou um detalhe interessante, que a cabeça do Eissav está enterrado na Mearata Marpelah, então tem até um lugar marcado dentro da Mearata Marpelah, assim a minha aluna comentou ontem, que está escrito aqui está enterrada a cabeça de Eissav, porque no dia do enterro do Yakov está escrito que o Eissav queria impedir o Yakov de ser enterrado e um dos netos do Yakov, o Ruxin Ben Dan, filho de Dan, o Ruxin que era surdo mudo, ele vê lá uma discussão dos tios dele com o Eissav, o Eissav não quer deixar enterrar, ele não teve dúvida nenhuma, pegou um pedaço de madeira, um bastão e arrancou a cabeça do Eissav, então assim está escrito no Midrash que a cabeça do Eissav rolou e foi enterrado junto com o Yakov na Mearata Marpelá e o corpo dele foi enterrado fora, por quê? Porque o Eissav tem cabeça de patriarca, ele tem o potencial, ele podia ter sido o quarto patriarca do povo judeu, mas ele deixou com que o coração, os desejos do corpo dele dominassem ele, então por exemplo a gente vai ver no final da paraxá que o Eissav queria matar o Yakov Avino por causa da brahá de primogenitura e o que está escrito que ele no coração dele ele pensou eu vou matar meu irmão o problema dele é o coração dele a cabeça do Eissav é uma cabeça de patriarca um potencial de patriarca mas ele preferiu se conectar com os prazeres do mundo material virar um homem de caça um homem de enganação um homem que buscava o tempo inteiro os prazeres do mundo material e ele desperdiçou o potencial espiritual que ele tinha então depois disso a paraxá vai falar sobre um certo dia que o Yakov Avino estava cozinhando lentilhas vermelhas é um tipo de lentilha e chega o Eissav cansado do campo e pede para o Yakov ele pede de uma maneira a gente vê que ele se transformou praticamente num animal ele não pede olha por favor eu estou com fome eu estou cansado você pode me dar um prato de comida não não ele fala Yakov verte na minha garganta minadoma domazé dessa comida vermelha quer dizer ele não fala nem o nome da comida ele já virou praticamente um animal me joga dessa coisa vermelha na minha garganta então esse é infelizmente o nível que o Eissav ele já era praticamente um animal que quantos anos o Eissav tem nessa data ele tem 15 anos quer dizer os dois são gêmeos Yakov e Eissav tem 15 anos nesse momento aqui que o Yakov ele estava cozinhando lentilhas por que que o Yakov ele está cozinhando lentilhas então aqui o que a gente começou falando hoje na aula que a Torá ela não está na ordem cronológica a gente já leu sobre a morte de Abraham Avino no final da paraxada semana passada mas é esse momento cronológico que marca o falecimento de Abraham Avino como a gente sabe por que que o Yakov está cozinhando as lentilhas porque o seu pai Yitzhak ele está enlutado pela perda do pai dele que é Abraham Avino então Abraham ele faleceu agora nesse momento o Yitzhak ele está enlutado pela morte do pai e o Yakov está fazendo a mitzvah de kibu da veem de honrar o pai ele está cozinhando algo que é um costume até hoje do enlutado comer alguma comida redonda então ou um ovo ou como está acontecendo aqui na paraxá que ele está cozinhando as lentilhas por que? porque tem que ser uma comida redonda que mostra o ciclo da vida a vida é feita de ciclos tem o nascimento tem a vida tem o falecimento e as próximas gerações vão dar continuidade quer dizer é um pouco de trazer um consolo para o enlutado que o ciclo da vida está continuando apesar da perda a vida ela deve continuar então aqui o Yakov ele está fazendo a lentilha para o pai dele que está enlutado pelo falecimento de Abraham Avino Abraham a gente sabe que faleceu com a idade de 175 anos como a gente pode saber a idade do Yakov e Eissav a gente sabe que o Yitzhak nasceu quando Abraham tinha 100 anos eles nasceram quando o Yitzhak tinha 60 anos quer dizer o Abraham já tinha 160 anos quando nasceu Yakov e o Eissav então quer dizer que se Abraham morreu com 175 anos nesse dia aqui que faleceu o Abraham Avino o Yakov e o Eissav eles estavam com 15 anos de idade então os nossos sábios falam que o tempo de vida destinado para os nossos patriarcas era de 180 anos mas Abraham Avino ele foi descontado 5 anos da vida dele porque Deus quis poupar Abraham Avino de ver o nível espiritual que o seu neto Eissav ele ia chegar apesar que a gente falou que a partir dos 13 anos ele se desviou ele começou a mostrar quem ele era de verdade mas foi só a partir dos 15 anos que realmente ele começou a virar um rachá um malvado completo então os nossos sábios falam que ele estava muito cansado ele veio do campo do que que ele estava cansado ele tinha cometido adultério ele tinha cometido assassinato ele tinha feito idolatria ele tinha feito as piores transgressões nossos sábios falam que as transgressões elas tiram um pouco da força física elas destroem um pouco da força física da pessoa então ele estava extremamente cansado por isso que ele vira para o irmão e fala por favor joga na minha garganta verte aqui na minha garganta mina a doma a doma a doma a doma a doma dessa comida dessa coisa vermelha que você está cozinhando então o Jacob entendeu que o irmão está tão preso no mundo material ele já se perdeu completamente sobre o propósito da vida os objetivos o que que ele veio nesse mundo construir ele entende que aqui é o momento dele comprar essa primogenitura do irmão dele então ele fala para o Eissav olha eu te dou um prato de comida se você me vender a primogenitura então olha só que interessante o Eissav ele fala tá bom se é para morrer o que que adianta eu ter a primogenitura eu te dou essa primogenitura eu te vendo por um prato de lentilhas existe uma proibição da Torá chamada você não pode vender alguma coisa por um preço muito acima ou muito abaixo do valor real desse objeto então aqui tem uma pergunta óbvia o Rafraim Shmulewitz Zerher Sadekli Vrachali pergunta isso aqui é o Naat Mamon quanto vale a primogenitura de alguém como a gente explicou primogenitura não é só receber a porção dupla da herança do pai aqui é liderar os trabalhos espirituais de Am Israel então olha só que interessante quanto vale uma primogenitura não tem valor aqui foi vendido por um prato de lentilha isso se chama o Naat Mamon isso é uma enganação então essa venda deveria ser um Mek Artaut uma venda que automaticamente está cancelada por que que a venda aqui ela valeu então explica que o valor de uma coisa depende de quanto você valoriza isso pra ele sabe que estava tão conectado com o mundo material ele não se importa com a espiritualidade ele se importa só com os prazeres do mundo material pra ele quanto vale a primogenitura um prato de lentilha então tá bom se é esse o valor que você dá pro prato de lentilha é isso que vale pra pra você a primogenitura a venda foi venda então tá escrito que ele comeu ele bebeu ele se levantou e ele desprezou a primogenitura então agora a brachá de primogenitura que futuramente o Itzhak ele vai dar agora pertence ao Yaakov e não mais a Esav mas o grande problema é que Yaakov não pode contar isso pro pai dele porque Yaakov por um lado é ishenet ele representa a verdade ele representa a honestidade mas como ele vai falar pro pai dele pai olha a brachá de primogenitura não é pra você dar pro Itzhak é pra você dar pra mim como assim filho mas ele é o primogênito eu sei pai mas eu comprei a primogenitura dele sério filho mas quanto você pagou um bilhão de dólares quanto custou não pai eu comprei por um prato de lentilha quer dizer isso ia destruir psicologicamente o Itzhak porque porque a Torá fala pra gente um detalhe interessante ele fala pra gente que Avraham que o Itzhak ele amava vai errar o Itzhak e ter Itzhak o Itzhak ele amava o Itzhak porque o Itzhak trazia a caça na boca dele a gente sabe que o Itzhak uma das mitzvot que é um grande desafio pro povo judeu é a mitzvade que Buda Vem que o Itzhak fazia o nível que ele honrava o pai dele isso é um desafio pro povo judeu a gente conseguir honrar os nossos pais no mesmo nível que o Itzhak honrava o pai dele por exemplo toda vez que ele vai servir comida pro pai ele trocava de roupa ele tem uma roupa guardada na casa dos pais só pra se vestir quando ele vai servir todo dia ele saia pra caçar ele fazia Shritah exatamente como tem que ser feito de acordo com Alahá com a lei judaica o Abate Kasher pra servir comida pro pai dele ele se especializou de fazer Shritah com a flecha ele conseguia tirar a flecha de uma maneira que a flecha atingiu o animal e já cortava o pescoço do animal no lugar certo na quantidade certa que tem que ser cortado tudo isso pra cumprir a mitzvah de que Buda veem então o pai achava que o Eissav é um tzadik peraí mas ele não viu que o Eissav nasceu vermelho que ele tem esse lado do lado negativo de ir pras idolatrias então olha que incrível o que que o Yakov ele pensava que o Eissav era ainda mais tzadik que o Yakov por quê? porque o Yakov já nasceu com tendências boas ele é um tzadik ele senta ele estuda o dia inteiro cola com a voz pro meu filho Yakov mas o meu filho Eissav é maior ainda porque ele nasceu com características ruins e ele conseguiu vencer ele enganava o pai dele então ele primeiro obviamente ele servia o pai com nível de perfeição mas ele era ele era tzadbepiv o pai era uma caça na boca do filho por quê? porque o Eissav enganava o pai com a boca dele ele virava pro pai e falava pai, olha eu queria fazer mais uma mitzvah me ajuda eu posso tirar macer da palha tirar o dízimo da palha e do sal e são duas coisas que o Eissav sabia que a gente não tem que tirar dízimo é só do que cresce na terra então aqui não precisava tirar o dízimo e o Yitzav falava uau olha como meu filho ele é tzadik até das coisas que a gente está isento de tirar o macer de tirar o dízimo o meu filho quer tirar então ele era sai do bepiv ele era uma caça na boca do Eissav o Eissav conseguia enganar ele verificar o Rebetet Yaakov mas Arifka ela amava o Yaakov olha só que incrível Arifka nasceu numa casa de pilantras então ela já é estudada ela é PHD em reconhecer um pilantra ela sabe que o Eissav é um pilantra ela também teve ajuda da profecia que Shem transmitiu pra ela que olha vai ter um filho mais ligado com Deus um filho mais ligado com as idolatrias ela não era enganada por todo esse teatro do Eissav mas o Yitzhak ele é filho de Avraham Avino ele não sabe o que que é um pilantra o que que é um enganador alguém que faz teatro das coisas ele não entende disso então ele acaba sendo enganado enquanto a Arifka ela é PHD ela sabe tudo sobre enganação o Yitzhak ele é uma pessoa mais ingênua ele não sabe reconhecer um pilantra como o Eissav então o Yaakov agora ele tem um problema como que eu conto pro meu pai que na verdade o filho que ele acha que é um tzadik que venceu as tentações da vida foi vencido pelas tentações da vida e infelizmente ele não é nada espiritualmente como que eu faço isso eu vou destruir meu pai quer dizer ele é o Ishemet ele é o homem da verdade mas ao mesmo tempo ele não quer revelar uma coisa que ele sabe que vai causar muito sofrimento pro pai dele então é ele lá pra frente vai fazer toda uma estratégia pra receber Abrahá sem precisar falar a verdade pro pai ele vai ter que fazer uma enganação Midrash fala que ele foi enganar o pai dele com lágrima nos olhos porque não é a essência dele a Keidat Yitzhak do Yaakov o sacrifício que Abraham fez do próprio filho o Yaakov também passou nesse momento ele é uma pessoa tão ligada com a verdade com a honestidade que ele teve que vencer todos os instintos dele pra cumprir aqui o que ele sabia que era certo mas que era extremamente difícil pra ele agora a Torá ela vai fazer uma pausa na história de Yaakov quer dizer já foi feita a venda aqui da primogenitura agora o foco da Parashah ele vai voltar pra Yitzhak Avino só pra gente terminar infelizmente não vai dar pra gente ver a Parashah inteira mais um ponto aqui que chama atenção quando a Torá começa a descrever detalhes da vida de Yitzhak a gente vai perceber que ele passou exatamente pelos mesmos testes do que o seu pai Abraham Avino tem uma fome aqui na terra de Israel ele vai querer ir pro Egito como Avraham foi pro Egito Deus não permite que ele saia da terra de Israel porque ele foi elevado sobre um altar ele é como se fosse um corban pra Deus um sacrifício pra Deus ele vai pra terra dos como Avraham Avino também foi ele também fica com medo que Arifká vai ser sequestrada que vão querer matar ele pra casar com Arifká ele também fala pra todo mundo que Arifká é irmã dele e não que a esposa dele como Avraham teve que fazer com Sará a gente vai vendo que a história de Yitzhak e de Avraham elas sempre andam de uma maneira paralela mas aqui vai ter uma diferença e uma ideia linda que a Parashah vai ensinar um grande louvor pra Yitzhak Avino por um lado ele está trazendo pro mundo o conceito de Massore Tavot quer dizer a transmissão dos nossos antepassados os valores que a gente recebeu dos nossos antepassados a importância da gente dar continuidade pra isso isso mostra os passos de Yitzhak são exatamente os mesmos passos de Avraham por outro lado o Yitzhak não abriu mão da sua individualidade a gente vê que Avraham Avino qual é a característica principal dele Hesed fazer bondade com os outros Yitzhak Avino não foi pro caminho do Hesed ele foi pro caminho da Vodata Shem ele foi pro caminho da justiça ele vai pro caminho do temor a Deus quer dizer é um outro caminho completamente diferente do caminho de Avraham Avino por um lado ele segue os passos do pai dele por outro lado ele ensina pra gente não precisa perder a tua individualidade as características que a Shem ele te deu usa essas características você não precisa ser igual a ninguém você precisa andar no caminho de Torá de Mitzvot de bons atos de fazer o que a Shem pediu mas seja você mesmo não anule as suas características únicas e especiais que a Shem deu pra você fazer o teu trabalho cada um ele é o único especial aqui no mundo então a gente não tem que abrir mão das nossas características pessoais pra poder fazer a vontade de a Shem Shabbat Shalom o que é isso? o que é isso? Obrigado.